Fala galera, Microsoft na área manos trazendo pra vocês mais um vídeo daquela nova série Forza Horizon 4 Experimentos E hoje eu vou fazer um bagulho muito louco Estou aqui com a BMW i8 com uma marcha só, exatamente isso que vocês estão sabendo E a Senhora Soft está com a 458 Itália com todas as marchas e se querendo ou não é um nível maior do que a da BMW i8 Ela anda muito mais do que a BMW i8 Então eu vou tentar ganhar a Senhora Soft com uma marcha só e seja o que Deus quiser Estou te fazendo experimento e está me usando aqui Estou te usando, eu queria fazer com o Redeira de reta, tá ligado? Para ficar um pouco mais competitivo para ela, né Amazon? Só que o Redeira aqui no Forza Horizon 4 foi nerfado o reto, só tem no Forza Horizon 3 Então, bora ver o que é que dá, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho Para você ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal Microsoft, demorou? Lembrando a vocês que o canal da Senhora Soft está aqui na descrição Vai lá e fala que veio pelo careca, para dar essa moral Nós estamos quase chegando a 10 mil seguidores lá e eu conto com vocês, beleza? Bora para o vídeo, puxa a vinheta! Só dá uma palhinha para vocês, rapaziada, ó, ó como é que está, ó, ó É, uma palhinha, amor, se você não ganhar, lembrando vocês que o Luiz também está aqui, né Luiz? Luiz, o que você acha, Luiz? Você acha que vai dar aí ou você acha que vai dar a Senhora Soft? E morreu Você corre, você corre e saca a samba, né Luiz? Mas a Senhora Soft surpreende, né, consegue? A Senhora Soft surpreende nas horas vagas Eu vou falar um negócio para você, viu, mano, vai ser sinistro O carro é uma marcha só, meu carro é uma marcha só Então, vocês estão ligados que para arrancar aqui ela vai ficar um quilômetro na minha frente, tá ligado? Agora, as minhas curvas, né, meu amor? Aí é assim Aí é onde você me pega, né, amor? Você só não pode deixar, você só não pode deixar eu pegar a velocidade Então, só te parar, assim, tipo, a batidinha assim Não, não, batidinha não rola, batidinha não rola Então, bora para o vídeo, bora É, galera, estamos aqui, então A450 está bem aqui do meu ladinho Vamos ver as classes Olha, S1 846 contra A, amor Você está com mais classe que eu ainda Ah, mas você tem mais classe que eu, amor, na vida real Não, mas eu acho que vai ser um experimento legal Mano, se você também tem ideias de algum experimento legal Eu peço vocês para colocarem aqui na descrição Porque Forza Horizon 4 Experimentos é carona Microsoft Vambora É, amor, ó Não deixa eu pegar o embalo, não Não, não dá para pegar o embalo de nada, não, sua Eu estou com medo, né, que eu estou ficando com medo, velho Minha mão está suando aqui, ó Como a Cisna está com medo? Aí, Luiz, vai, Luiz Aí, Luiz, tem algo errado? Nossa, ela suou Não, 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 você está com um carro melhor, né Pelo amor de Deus Não, ela está com um carro melhor Você está me deixando com medo, ó a pressão, vai, ó a pressão Ela está com um carro melhor com todas as marchas, tá ligado? Pô, aí não, olha Estou sentindo oprimida aqui, sério, eu estou conseguindo acelerar Meu coração está batendo a mil por hora Não, vai dar certinho, vai dar certinho Ai, meu Deus do céu Vou passar vergonha aqui, Jesus Vai não, vai não, você está na frente Pega na minha mão, Senhor Bora Pega na minha mão Bora, rapaziada Vou frear não, vou frear não, como se você buscar Mano Mano, eu acho que eu não vou conseguir pegar ela não, eu tenho quase certeza, ó ae Luiz, você bate Bateu isso aí, bate é bom Não, Luiz, Luiz, para com isso que sou só Você tem que confiar em mim Mas eu estou confiando, vambora Estou confiando, vambora Bora Olha, é duas corridas Melhor de três, duas corridas melhores de três é legal, né? Se eu falecer até lá Nossa, se eu falecer até lá Eu posso ter um enfato aqui agora Pode ter um enfato do miocárdio É, do miocárdio? Olha para trás, meu amor Não, olha, não Ele está atrás de mim Eu sou para a tribulação, Senhor Sem pressão Pegando minha mão, Senhor Sem pressão Vem, que pressão Que é correr com a tribulação? Que isso, amor? Que isso? Sente a pressão, neném Olha ele jogando eu para fora, velho Ô, Luiz, é isso mesmo, Luiz? Você passa todo dia, Luiz? Ah, meu Deus Ah, é difícil, meu, é difícil É difícil Ah, mano, olha isso, mano Olha isso O meu carro freou muito Eu não estava quase passando, Luiz Faltou um pouquinho, velho Ai, surrateiro Ô, nós temos que fazer o planejamento aqui Senhora só a última romba, hein? É, ué Senhora só fica boa aqui, ó Começar, não tem respeito mais, não, entendeu? Mas eu acho que eu quero me chutando aqui Cachorro morto, aí Mas você está bom Você está em primeiro, velho Olha aí, ó Continua Eu não acredito, velho Eu não acredito Ó, estou pegando a confiança Ficou caladinho, por quê, Macaçó? Está com medo de querer Ai, eu quase que eu busquei, velho Eu quase que eu busquei Está com medo de querer A primeira Mano, experimenta Aí, está vendo? Ó, chuta quais são os números 240, ó 2 minutos, 43, 568 2 minutos, 44, 100 e pouco Foi milésimos, tá? Milésimos Vamos para a próxima 1 a 0 para a senhora Soft Nossa, que pressão Que pressão Agora já estou Mas agora já estou Mas você achou que deu pressão Eu tive um momento para passar ali Mas eu não consegui Não, não Eu falava uma coisa para você Correr com o Microsoft é difícil Ah, é? É, muito difícil Muito difícil Vamos para a próxima agora Você está preparada? Eu estou preparada Ó, eu agora vou sem massagem Sem massagem? Você está massageando? Não, está sentindo Não Está sentindo? Está sentindo não? Não Mas agora estou relaxada Está relaxada? Se o YouTube não deixasse Nós colocavamos aqui um rock Aqui, ó É, ia ser bom, né? Vou comentar com você aqui Que se antes Perdeu Agora você vai perder Fica vendo, mulher Fica vendo Queimando aqui em casa É eu ainda, sou Vamos lá Vamos mostrar Vamos ver como é que ganha Olha, eu já estou em primeiro agora, hein? Agora eu estou confiante Você está em primeiro, sacanagem Isso aí foi errado, ó O que foi errado? Você vai para o primeiro acelerado Aqui, tu fica em primeiro, sou? Está me tirando? É ou não é o Luiz? É aí, Luiz? É aí, Luiz? Olha aí Aí o Luiz fala assim Briga de marido e mulher Porque é minha tia colher Fica aqui na minha equipe Senão vai acabar sobrando para mim, entendeu? Ó, pelo menos está na descida Então eu vou retomar rápido aqui, ó E de retomar o que sou? Não tem nada de retomar, não O cara só está para o play Nossa, eu nem fiz uma cura Parecendo um caminhão, não, né? Vai, retoma Volta, rápido Não, eu só quero que venha Só uma reta só aqui Vem que foda Podia ter, velho Aham Reta No pós-horrorais no 4 Sério Vamos para o 3, vamos para o 3 Ai, Macaçote vai pegar eu, velho Sai de mim Filho do inimigo Filho do inimigo, mano Eu estou tentando, velho Nossa Olha só, a gente está melhorzinha, mano Melhorzinha, velho Nossa, que debote Sai de mim Sai de mim Sai de mim Sai do meu lado Nossa, você vê? Nossa, você está no mundo da sujeira, não Olha, Microsoft batendo a senhora Soft aqui do pós-horrorais no 4 Está pesada, hein? Ih, não Jão Menino Eu quero Eu falei que essa aqui era sem massagem Olha, olha Pegando a patifaria Patifaria? Você não viu nada, velho Está na minha posição Está escrito meu nome aí, ó Está não Está escrito meu nome Vem, que sacanagem, velho Não vou passar vergonha, não Meu Deus do céu Catau, sei que agora, ó Você pegou uma que tem muita curva Essa aí é sapaté Você só passou para a curva? Eu acho que isso aí foi planejado Não, não Você já está com o melhor carro, velho Mas você pegou uma que já tem curva Esse aqui não era para acelerar Você já está com o melhor carro, velho Vem, é sacanagem, velho Ele está sumindo a minha frente É isso aí É pouca Acelera essa jossa aí Vou pegar o sec agora E eu estou jogando sério, tá? Está chamando a seta? Estou chamando a seta Eu estou chegando aí, peraí Liga não Vem, é que só vira Ah, perdi Perdeu, o que perdeu? Já está desistindo? Eu não Eu estou falando assim para poder Para poder você acreditar Desistir é para os fracos Bora Vai, isso aqui eu tenho que fazer é no drift Você é louco? Drift? Ah, é O carro é tração traseira Vai Está virando Parecendo 73% Estou andando tranquilo aqui Novas Novas Não consigo fazer essa corrida não É só curva Sério? Não consegue não Eu prefiro uma corrida assim mais limpa Sem virar Sem virar É Quase uma arrancada Olha Olha o retão Olha o retão aí Chegou Eu acho que deve Vamos chegar Dá para te catar agora Agora basta você querer Já estou na reta Eu estou mentindo nela Na reta do meu coração Aí Luiz Dá a curva Luiz Fez a diferença Eu acho que não dá para ela não Dá não né? Você acha que não? Pô Luiz A primeira de muitas É É É É É aquilo né É aquilo que você falou Então pelo menos NC Eu não vou tomar NC Você não vai tomar não né? Não Eu Não Mas você toma NC Eu tinha uma marcha Sacanagem Amor Mas isso aí Não tem nem como Você usou Nem dá para usar as marchas Tudo aqui direito Como não dá para usar as marchas Tudo aqui Só vira Você tem que reduzir Marcha toda hora Eu não preciso reduzir Marcha nenhuma Eu tenho uma só Galera Vamos então para o desempate Eu e a senhora Soft Vamos para o desempate Partiu Vamos lá então né Vamos lá então né Senhora Soft Bora Já vai lá se inscrever no canal dela Depois Depois que terminar o vídeo Vai lá se inscrever no canal dela Vai lá pelo amor de Deus E fala assim ó Senhora Soft Vai ficar pro play Vai ficar pro play É Vamos lá Vamos lá Eita nossa senhora Agora hein Eu não estou acostumada a A jogar com gente pro play assim não Ah meu Deus Vamos lá Ah agora sim Eu estou com o meu lugar Olha a arrancada dela Até frita o pneu Ah que delícia Sacanagem Eu acho que agora ela Porque essa daqui tem pouca coisa Só que essas curvas aqui você conhece Eu conheço Aquela lá eu não conheci Relaxa amor Fique nervoso Fique nervoso não Eu estou até caladinho aqui Eu estou até caladinho aqui O Michael Soft fica caladinho porque ele está nervoso Gente Conta um segredo pra vocês Quando o Michael Soft está no vídeo de ele estar calado É que ele está pensando É o jogo do mudinho Como é que eu vou passar ela É o jogo do mudinho Eu não fiz nada não Fique nervoso Ah mas não tem uma reta Vou pegar essa daqui agora Olha Olha Fica vendo Fica vendo Fica vendo Olha Fica vendo Fica vendo Fica na hora do bichão chegar na da C Ai eu Puxada do inimigo Amor Eu quando eu passo Você tem que prestar atenção na pista Não fica prestar atenção de mim não Ah, mas é que você tá dando sangue no oi aqui. Você ainda vai errar, não é possível. Eu errar. Eu tô errando aqui. Eu errar. Eu errar, sério, eu mesmo. Não encaixa, não. Mas também tá jogando com um cara que jogou com o negócio lá, quase ganhou a competição, né, velho. Não é assim falando, assim, que eu vou perder, não. Mais uma hora você vai errar nessas curvinhas aqui que eu sei. Boa. Bora. Boa, você tá de prima, você só tá com uma marcha. Que marcha que é essa que você tá? Primeira, eu tô no vídeo de topo com ela, hein. Não, que sacanagem, velho. Nossa, é muito desumano isso aí. É muito desumano? Muito desumano. Tem que ligar pros direitos humanos, então, que tá errado. É, não sei não. Eu tô sendo massacrada com uma marcha só, velho. E eu tô dando tudo de mim, velho. Eu começo a dar menos. O nosso casamento vai durar mais uns 50 anos. Olha, você vê. Tá ameaçando, sério. Tinha o papel do divórcio aqui, Michael. Oi. Não, velho. O papel do divórcio é perigoso, rapaziada. É. Deixa ela passar. Você perdeu um pneu aí, rapidinho. Perdi um pneu. Só o pneu. Eu podia ter vindo com uma marcha só, mas com aquele carro. São três. Pode, dois. Uai, a gente pode fazer o próximo aí, se você quiser. Pode. Se os meninos gostarem, né? Deixa aí. É, galera. Esse negócio de divórcio é um caso sério, né, velho? Vocês estão ligados. É. É. Então, quem... Não, esse negócio de vó são caseiros. Aí, eu... Olha que a Soft é gay. Safada. É, rapaziada. É, rapaziada. Eu vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Deixa aqui embaixo aqui o que a gente pode fazer de Forza Horizon 4 Experiências. A Senhora Soft aí, ela meio que... Tá ligado? Ela se emocionou e acabou perdendo de virada. De virada, né? Mas tá valendo. É nóis, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou. Vai lá no canal do Senhora Soft, hein? Ah, vai lá. É. É nóis, rapaziada. Valeu.